Você vai assistir agora imagens impressionantes de uma perseguição pelo ar. Um helicóptero que vinha do Mato Grosso do Sul, carregado de cocaína, foi interceptado no Paraná. O piloto da aeronave foi preso. Uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e a Polícia Federal resultou na interceptação de um helicóptero carregado com aproximadamente 243 quilos de cocaína em Jagua Pitã, região norte do Paraná. Tudo começou em Guaíra, onde a Polícia Federal recebeu informações sobre a rota da aeronave vinda de Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Utilizando tecnologia avançada, o Falcão 13 da Polícia Paranaense detectou o monomotor Robinson 44 entre o Muarama e Loanda. Utilizando o sensor infravermelho em uma área de difícil detecção de radar, a aeronave foi localizada a 15 quilômetros de distância. A partir daí, iniciou-se o acompanhamento aéreo coordenado entre as unidades. A perseguição terminou com a abordagem Jagua Pitã, onde o piloto, um homem de 52 anos, tentou escapar e se esconder embaixo de um veículo estacionado. Saia debaixo do carro com a mão para cima. Saia debaixo do carro com a mão para cima. Ele foi capturado com a ajuda das câmeras de alta definição e do infravermelho do Falcão 13. As investigações foram conduzidas pelas delegacias de Polícia Federal de Londrina e Ponta Porã, contando também com o apoio de policiais militares em terra para monitorar a prisão.